Música Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. E o entrevistado de hoje, nós temos aqui a honra de receber o secretário de gestão fazendária do município de Varzegrande, João Benedito Gonçalves Neto. Muito bem-vindo, secretário. Grato pela presença. Muito obrigado. Bem, nós vamos falar aqui sobre uma oportunidade, um momento especial para você, contribuinte varzegrandense, você que tem investimentos na cidade industrial, que pode regularizar os seus débitos com a Prefeitura, o Estado. Está em andamento o mutirão da negociação fiscal. E é sobre isso que nós vamos conversar com o secretário. E eu pergunto, assim, quais são os impostos, secretário, que podem ser negociados? Que dívidas são essas que a pessoa, que porventura tenha, pode procurar a Prefeitura para resolver a questão? Perfeito. É, nós temos um universo de vários tributos. Dentre eles, nós temos o carro-chefe da nossa arrecadação municipal, que é o ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, temos o IPTU, que é o Imposto Predator Territorial Urbano, temos também as taxas referentes ao Alvará, que também é um tributo significativo. Todos esses tributos estão no universo das negociações, para que se possa dar uma ajeitada nesse acúmulo de tributos que estão ali meio dormitando, alguns na área já do Poder Judiciário, que são débitos, que nós chamamos de créditos tributários judicializados, e outros que estão ainda na área da administração, que ainda não estão judicializados. Então, esses créditos todos, hoje, todos os débitos do contribuinte, ou seja, os créditos do município, estão passíveis de negociações dentro desse período do multirão fiscal. O multirão fiscal, ele reúne diferentes órgãos também, né? Quer dizer, o Governo do Estado está junto, o Tribunal de Justiça, se eu não me engano, até o IPVA atrasado, os senhores vão estar recebendo também. Como que é isso? Como que foi essa parceria, foi desenvolvida? Qual que é a intenção, assim, é facilitar mesmo a vida do contribuinte? Perfeito. Com relação aos tributos, em que o município tem um poder tributante, que é o ISS, que é o IPTU, e que são as taxas municipais, incluindo o Alvará, esses tributos são negociados diretamente pelo município, com o contribuinte. Os outros tributos que são, cuja capacidade e autoridade tributante é o Estado, no caso do IPVA, esses são negociados com o Estado. O Estado também está promovendo isso. É o IPVA, enfim, outros tributos estaduais. Lembrando que, o seguinte, nesse período serão recolhidos os requerimentos, ou já feitos simultaneamente as negociações no mesmo ato onde o contribuinte sentar na frente do atendente, já coadjuvado por um inspetor de tributos. Em alguns casos, que por falta de uma documentação, falta de informações, falta de fechamento de dados, ocorrer que o contribuinte não puder fechar a negociação dele naquele momento, esses serão protocolizados e terão ainda o estudo ao longo dos dois meses, que vai até dia 31 de dezembro, para poder fechar as negociações. Ou seja, não perderão os benefícios... Não perderão o benefício estabelecido para esse período do mutirão fiscal. É um trabalho conjunto, a partir do Conselho Nacional de Justiça, passando aqui, presidido, na verdade, pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça, através da desembargadora Maria Aparecida, coadjuvada pelos seus auxiliares, doutora... É um juiz e uma juíza que estão dando ao suporte... Auxiliares da Corregedoria. Exatamente, auxiliares da Corregedoria. E lá no município, nós temos a figura da nossa procuradora, que é a doutora Sadora, e a Secretaria de Gestão Fazendária. Mas envolve todo o conjunto da municipalidade. Todos os órgãos da administração estão envolvidos, cada um, pessoal da infraestrutura, do apoio logístico. Enfim, está formado assim um teatro de operações muito bom, com eficiência, o pessoal devidamente treinado, capacitado. E isso tudo é monitorado diariamente, através de relatórios que nós passamos ao final de cada expediente, para a Corregedoria Geral de Justiça, que ela está monitorando isso, sabendo a cada centavo que está entrando e cada centavo que está negociando. Perfeito. O senhor falou em dois tipos de dívida, vamos dizer, se nós temos a dívida ajuizada, a que já está no Tribunal de Justiça, em processo de cobrança, e nós temos aquela que ainda não está judicializada. Perfeito. Eu quero saber qual é o valor de cada um aproximado. Exato. Aproximado, nós temos aí 77 milhões nas três varas da Fazenda Pública da Vazia Grande, dos quais 72 milhões aproximadamente, e a do município, perto de 5 milhões do Estado. Somando isso, daria em torno de 77. Mas nós temos na administrativa mais 250 milhões, que são dívidas que vêm ao longo de mais de 20 anos. Para a gente situar o nosso telespectador, qual que é a arrecadação de IPTU do município de Vazia Grande? Muito bem. Hoje nós temos uma esperança, uma expectativa, temos dois, três meses ainda, dois meses e meio para terminar o ano. Nós estamos com a expectativa de chegarmos entre 18 a 20 milhões do IPTU, o que é extremamente pequeno em função do lançamento do imposto, que chega a mais de 60 milhões. Era essa a dúvida. Quer dizer, é lançado 60 e é pago 18 a 20, ou seja, 30% mais ou menos. 30% com muito sacrifício para chegar nisso. Ano passado? Nós chegamos em torno, sim, claro, chegamos em torno de uns 15 milhões no ano passado. Ou seja, a previsão é que suba 20%. Que suba 20%, o que chega a ser maior do que um crescimento vegetativo da moeda. Eu pergunto isso porque é muito fácil para o cidadão olhar para a prefeitura e dizer que a prefeitura não faz, não me dá saúde, não me dá educação, não me dá asfalto, não me dá isso, não me dá aquilo. E a hora que é para eu, cidadão, contribuir, eu não faço a minha parte. Então, como é que eu posso exigir do Estado, do município, se eu não estou cumprindo com o meu dever? É, isso decorre de uma questão cultural, né? Se alguém vai perguntar, gosta de pagar imposto? Eu não gosto. O senhor não gosta, ninguém gosta, mas nós fazemos por obrigação, né? É como nos entramos... Eu costumo dizer que eu adoraria pagar um milhão de imposto de renda. Exato. Também, né? Desde que tivesse a renda compatível, né? Tá certo. Então, quer dizer, essa cultura do não pagamento de imposto é decorrente, são umas elas históricas. Por exemplo, passa cinco anos, o poder público não pode cobrar, porque já está na prescrição. Não sei quando ele vai, não, eu quero pagar, o município recebe. Mas se for executar, for ir atrás, já está prescrito. Muito bem, basta ele entrar com um requerimentozinho, quero que declara a prescrição, ele não paga. Isso, a população vive esperando isso ao longo dos anos. E esse mutirão de renegociação, meu receio é esse, às vezes, né? A gente fica na esperança de um novo refiz, na esperança de ter abonado as minhas dívidas, como o senhor disse. Quer dizer, que prescreva as minhas dívidas. Exatamente. Isso não estimula o mal pagador, às vezes? Me estimula, sim. Me estimula. Eu tenho uma cultura fiscalista, ao longo de 35 anos de trabalho nessa área, eu não gosto desse. Mas a gente não pode olhar só para o aspecto fiscalista. Existem questões de ordem social, existem questões, eu não vou dizer qual é de política, porque eu não sou até muito bem, mas na política no bom sentido, por exemplo, uma política social para levantar dinheiro para construir um pronto-socorro. Aí nós temos, por exemplo, um apelo imediato. Vamos chamar para negociação, vamos conversar, o contribuinte vem, é uma forma de fazer caixa rápido para atender as necessidades dos equipamentos sociais que o município precisa oferecer à população. Então, decorre daí essa frouxidão, mas ela não deixa de ser uma injustiça fiscal, porque o adimplente, que vem pagando bonitinho dentro da sua capacidade contributiva, às vezes até sacrificando determinadas necessidades dos outros, para pagar o seu imposto em dia, e aquele outro fica no dormiente, aguardando que se apareça um refis, uma conciliação fiscal. Isso realmente não é muito justo, mas são situações que você consegue também pacificar um conflito que, na verdade, existe permanentemente entre o contribuinte e o fisco. Por outro lado, você desafoga o Poder Judiciário de pilhas e pilhas de processos que ficam lá. Você também tem condições de trazer esses contribuintes para a formalidade. A esperança grande é essa, que ele passe a partir dali a pagar os meses de competência dos seus tributos. Porque ele estando em dias, ele gosta, é bom. Ele, olha, eu vou tirar uma certidão. Ele vai lá, tira a certidão e vai participar de uma licitação. Ele vai comprar uma casa, ele precisa de uma certidão. O senhor acredita que essa baixa arrecadação do IPTU, a que ela se deve? Existe um trabalho, por acaso, na Prefeitura de Vargas da Grande, com relação, por exemplo, à regularização de lotes, de casa. Porque eu me lembro bem, e por que eu falo isso? Perfeito. Eu me lembro quando o Wilson Santos, lá, primeiro mandado, 2005, que no primeiro ano do Wilson Santos, a arrecadação do IPTU foi 30 milhões. Hoje, a Prefeitura de Cuiabá lança e arrecada entre 100 e 110 milhões de reais. Ou seja, são três vezes mais em dez anos. Sem dúvida. Existe esse processo de regularização, georreferenciamento? Porque foi um trabalho bonito, bem feito. Sem dúvida. Existe, nós estamos trabalhando nisso. Iniciamos esse trabalho no mandato da dona Lucimar, onde ela está procurando equipar, de acordo com as nossas possibilidades, os nossos órgãos, o georreferenciamento. Nós estamos procedendo um recadastramento, atualização da planta genérica da cidade, onde nós teremos, assim, uma atualização do valor venal dos imóveis que lá existem. Existe imóvel com valor venal, 10% do valor real. Existe também o problema dos imóveis não cadastrados. Muitos terrenos que tem lá, nós sabemos, fisicamente ele existe, mas você não consegue localizar o contribuinte que não mora aqui. Um mora na Suíça, outro mora em Cuiabá. Quer dizer, o senhor consegue localizar para cobrar aquele cidadão. O que acontece? Estamos organizando todo esse equipamento para, através da Procuradoria Fiscal, para execuções, para os órgãos de controle de crédito, Serasa, cartório de protesto, isso tudo nós estamos alertando o contribuinte. Temos a esperança que esse seja o último mutirão fiscal que faremos da Fazer Grande. Já tem quatro anos que não faz isso lá. No mandato da dona Lucimar, é o primeiro mutirão, nos dois mandatos dela. Então, nós vamos partir para um trabalho hergulho, lógico, com humanidade, com muito respeito, contribuinte, mas com muita rigidez. Nós vamos perseguir isso com muita tenacidade. Ou seja, o cidadão vai ter que pagar o imposto. Qual a expectativa de arrecadação? Para o mutirão agora? Tem uma meta definida? Sim, temos uma meta em torno de 10 a 12 milhões que poderiam entrar agora. Imaginando que o IPTU nosso, para este ano, nós temos a previsão de 18 milhões, essa arrecadação não seria só do IPTU, seria dos ajuizados, do IPTU, do ISS e dos Alvará. Acreditamos que se conseguirmos aí em torno de 10 a 12 milhões, estaríamos atingindo uma boa meta. É uma meta tímida, né, secretário? É tímida. Porque nós estamos falando de 77 milhões ajuizados. Exatamente. E 250 milhões não ajuizados. É, é realmente tímida. Mas nós temos que levar em consideração esses fatores que eu coloquei. Primeiro, localização do contribuinte dos imóveis não cadastrados. Muitas empresas que estão ilusoriamente participam da cadeia econômica de Vaz da Grande, uma empresa que não existe mais. No Brasil é histórico. Empresa que não dura mais de dois ou três anos. Tem muitas empresas que foram criadas há cinco anos e que não existe mais. Nós temos que levar em consideração também a capacidade contributiva da população de Vaz da Grande. Na questão do IPTU, é muito, a massa da capacidade contributiva é grande em termos de poder aquisitivo. Nós temos uma população carente que se chegar junto e pegar, aí vai faltar o pão para casa. Nós temos que levar em consideração também a própria... Mas tem um nível de isenção também, né? Tem, tem nível de isenção, claro. Nós temos que levar em consideração a economia como um todo, né? Então, por isso, não podemos colocar uma meta, assim, muito ambiciosa, sob pena de ficarmos criando ilusões, né? Então, a ideia, sempre que o aumento de 10, 12 milhões, é uma meta de acordo com as nossas avaliações, dos nossos técnicos. O período também é curto. Nós estamos falando... Qual é o período, assim, para a gente... 15 dias, 16 dias. Começou ontem e termina dia 1º de novembro. Eu coloquei antes que, no período, aqueles processos que foram protocolizados e que, não concluídos até o dia 1º, mas que forem dada entrada lá para a negociação, não prosseguiríamos até o dia 31. Mas, de qualquer forma, o período é curto. Nós estamos falando da arrecadação para o mutirão, sem contar os pagamentos da competência normal, né? Quem quiser procurar, aonde vai... Perfeito. Nós temos três pontos de atendimento. O primeiro é o CAC, Centro de Atendimento Contribuintes, que é no próprio corpo, ali, da Prefeitura, do Paço Municipal. Mas, dentro do espaço, ali, da Praça dos Três Poderes, tem um outro ponto que vai atender o ISS, que é pertinho, a questão desses 150 mil é diferente um do outro. Podemos considerar que seja o mesmo ponto. E o outro ponto que fica deslocado do centro, que é a Procuradoria Municipal, onde funciona a Procuradoria Fiscal, é na Arturo Bernardes, aquela rua, uma das principais de Vazaganda, que começa no shopping e demanda para o bairro. Bem no final dessa avenida, chama Arturo Bernardes, ali está funcionando a Procuradoria Municipal, que trata dos créditos fiscais ajuizados. São esses pontos. Se tiver crédito ajuizado, tem que ir na Procuradoria. Exatamente. Sem qualquer dúvida, se se perderia, e aí nós temos os orientadores, que orienta, conduz, por o caso, né? O horário. O horário das 8 da manhã às 18 horas. Então, horário, em interrupto, de 10 horas de atendimento. Nós estamos trabalhando com o nosso pessoal, revezamento de almoço, que durante 10 horas o atendimento... Sábado. Sábado, das 8 às 12 horas. Dependendo da demanda, ontem nós atendemos, fizemos 350 atendimentos. Há probabilidade que aumente esse atendimento com as divulgações, até com este veículo aqui, que é muito visto também, de vocês aqui da Assembleia. Nós acreditamos que haverá, com certeza, um maior fluxo de hoje para frente. Se aumentar essa demanda, nós vamos distribuindo senhas, tudo bem controlado, com sistema de senha. Se precisar, nós vamos prolongar para mais de 18 horas. E no sábado também prolongado para depois das 12 horas. Mas vai depender muito da demanda, né? Perfeito. Um telefone para contato, caso a pessoa queira se informar antes, saber se o processo dela está ajuizado ou não está. Ah, enfim, tem um telefone... 3688-8200 é o telefone central da Secretaria de Gestão Fazendária. A partir desse telefone, serão dadas outras orientações para o contribuinte. Mais alguma coisa que o Proventura tenha esquecido? Eu acho que esclarecer com relação à possibilidade de parcelamentos. A forma de pagamento. Nós temos três formas de pagamento. Uma é o pagamento à vista. No pagamento à vista, o contribuinte poderá pagar com 100% de juros, 100% de multa, já feito o rebate. O segundo sistema de pagamento pode ser feito em 12 meses, com o rebate de 80% de juros, 80% de multa. E em 24 meses, com o perdão de 50% de juros, 50% de multa. São umas três formas. Lembrando apenas que os parcelamentos, ele tem um valor mínimo, um piso, que a lei autoriza a fazer até três UPF de várias grandes. Ou seja, R$ 27,41, multiplicado por três, dá em torno de 70 e poucos reais. A parcela mínima. A parcela mínima, né? Ou então poderá ser feito, portanto, nessas três formas. A necessidade, nós temos atendimento lá todo instrumentarizado, companheiro químico para atendimento do público, os profissionais todos nossos lá devidamente treinados, ao longo de alguns dias, eles já vêm recebendo capacitação. E lembrando ainda, isso é importante, que todo o pessoal que comparecer, leve qualquer pedacinho de papel, que pode não ser importante, levem junto, leve junto com o seu material, coloca tudo no envelope e leva. Lá vai fazer a triagem e tudo mais, se estando todos os documentos, tudo certinho, documentos pessoais, documento do imóvel, documento da empresa, quem vai tratar do assunto de outra empresa, leve em procuração, por favor, porque ninguém pode ir lá fazer e assumir um compromisso de um parcelamento da empresa se não tiver dividimento de uma procuração. Se ele for lá para pagar a vista, não tem problema. Eu quero tal empresa, o número da empresa é essa aqui, tem a inscrição dela e tal, é tanto, é, só quero pagar a vista, pronto, pagou, liquidou, não tem problema. Aí não precisa nem procuração nem nada, não há necessidade. Agora, se for fazer parcelamento, um contrato, um termo de compromisso, ele vai assumir uma, vai fazer uma confissão de dívida e assumir uma responsabilidade em nome da empresa. Nesse caso, ele precisa estar instrumentalizado através do mandato competente. Perfeito. Só lembrando também uma informação que acho que a gente não trouxe, que são todos os débitos são relativos até 2015, né? Não, não, não. O 2016 entra também? Não, o 2016 entra também. Ah, perfeito. Porque a gente tem que corrigir isso, que saiu uma informação baseada em uma informação da lei do ano passado, que nós devíamos fazer. Então saiu essa informação, mas ela não é correta, porque a gente está para corrigir. Até 2016, todos os débitos atrasados. Exato, e queremos ainda já dar mais uma notícia em primeira mão aqui para vocês, que no outro veículo ainda não pegou essa informação. Hoje está sendo providenciado, depois do estudo de ontem, passando a noite, trabalhando nisso e tal, é provável, provável não, vai sair uma emenda, que deve ser encaminhada para a Câmara ainda hoje, que deve discutir esse assunto hoje para amanhã, e que nós fizemos uma pequena alteração, uma pequena emenda na lei, em que será possível os débitos de 2017, que poderão ser pagos sem multa, sem juros, até 2017. O IPTU, por exemplo, que já foi lançado, hoje daria... É, alguém que atrasou uma parcela... Exatamente. Então poderão ser negociados também, mas isso depende do autorizativo. Depende da autorização da Câmara, que está em processo. Exatamente. Mas aí amanhã, se a Câmara aprova depois de amanhã, já está aí em vigor, e nós estamos parametrizando isso para sair com efeito retroativo ao dia 16. Sim, senhor. Então já é possível que hoje já comece a trabalhar em cima disso. Está ótimo. Grato. Nós conversamos aqui com o secretário de gestão fazendária de Varzagrande, João Benedito Gonçalves Neto. Grato pela presença. A porta está aberta para o senhor voltar, para a gente conversar. Obrigado. Porque é esse o caminho. Pode crer que essa ajuda daqui da TV Assembleia vai ser de extrema valia, até porque o presidente daqui da Assembleia é lá de Varzagrande, né? É um apaixonado por Varzagrande. Exatamente. E a gente quer agradecer em nome da dona Lucimar, em nome do secretário de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos, a ajuda de vocês, porque isso aqui realmente vai ajudar a aumentar mais o movimento lá. E pela gentileza sua e dos profissionais aqui do canal. Grato, secretário. Então, obrigado. A TV Assembleia é isso, é uma TV pública, sem fins lucrativos, o que a gente faz daqui é levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia. O compromisso fiscal, você exigir do poder público qualquer coisa, o primeiro passo é você estar em dia com as suas obrigações. Como é que você vai exigir saúde, educação e segurança se você não paga seu imposto? Então, a gente precisa tomar consciência, né? E ter confiança também. Confiança e cobrar. Confiança no gestor para poder dar o dinheiro seu, suado, para que ele trabalhe pela cidade, para aqueles que mais precisam, né? E também fiscalizar para que isso realmente aconteça. Essa é uma responsabilidade de todos nós, que a gente não pode fugir. A TV Assembleia é um canal, uma TV pública, sem fins lucrativos, e aqui a gente faz isso, levar informação de qualidade, que pode fazer diferença no seu dia a dia, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.